Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuca, estamos aqui no GTA V Mods e hoje rapaziada, estamos aqui com esse Nissan Z-Nismo E quem pediu esse carro foi o Davi Progênio, o Davi Progênio aí ataca novamente né O comentário dele foi o comentário mais curtido, então por isso o comentário dele foi escolhido E estamos trazendo esse carro aqui em primeira mão né galera, eu nunca trouxe esse carro aqui no canal Olha aí mano, Nissan Nismo galera, que carro diferenciado hein mano Olha isso galera, esse é um novo Z? Nossa mano, Nissan Z-Nismo, carro muito bonito viu? Vamos dar uma olhada na interna aqui do carro E lembrando né, se você for novo no canal, já se inscreva, deixa que like aí que ajuda demais E também ativa o sininho pra vocês receberem todas as notificações dos novos vídeos, fechou? Olha isso mano, olha o interior do carro galera Lembrando que estamos jogando aqui em 4K a 60fps na nossa RTX 3080 Ti E lembrando tá rapaziada É o mod gráfico mano, é o Quant5 tá Muita gente pergunta, Samuca, qual mod gráfico você usa? Galera, é o Quant5, é um mod gráfico pago A única coisa que eu uso pago aqui no GTA V pra deixar ele nessa realidade é o mod gráfico, é o Quant5 tá? Tem um Quant5 que é gratuito, fica ligado tá? Já falei com vocês, é o Quant5 2.0, ele fica no site GTA V Inside, tá bom? Então pesquisa aí ó, Quant5 2.0, eu já usei ele há uns vídeos antigos, mas tem um certo tempo, uns 2 anos atrás, 3 anos atrás Eu usava ele, é o 2.0, deixa o GTA V bonito, mas não é igual o 3.0 Mas pra você que quer um mod gráfico gratuito, pega o Quant5 2.0, tá bom? Então é isso galera, vamos saindo aqui com o nosso Nissan Z Nossa, olha que delícia de carro Nossa, tração traseira, mano Galera, o bichinho é bruto, hein Mano, a gente vai fazer alguma fita aqui em Los Santos, né? Caçar treta com a polícia, galera Nossa, mano, esse gráfico aqui hoje tá cabuloso, viu? Troquei de reshade de novo Olha isso, mano Que brutalidade, galera Aqui tá esses gráficos Nossa, mano, tá muito realista o jogo O que que é isso? O que que a gente vai fazer? Hum, eu tô pensando em assaltar um carro forte Galera, conseguimos localizar um carro forte aqui A gente tem apenas 2 minutos, tá? Pra fazer a interceptação Vamos lá, vamos lá, vamos lá Cadê o carro forte? Hum, o carro forte tá passando pela ponte ali, atravesando o esgoto de Los Santos Vamos lá, rapaziada Tamo de Nissan Zenismo O carro tá pouco modificado Blindagem pesada Pneu tá à prova de balas Eu tive esse cuidado aí de colocar o pneu à prova de balas Sempre a gente tinha problemas, né? Por causa do pneu Agora, mano, tem que colocar o pneu à prova de balas, rapaziada Beleza Carro forte tá nessa rua Mano, esse carrinho meu tá violento demais Valeu aí, né? O Davi Progine, mano Que pediu essa máquina Boa Vou interceptar o carro forte Já era, já era, já era, já era Perdeu, 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 perdeu Pega, 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 pega o fuzil, pega o fuzil Mano, eu não sei o que aconteceu aqui Mas o meu jogo foi pra vir O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Wtf? O que que rolou no meu GTA, mano? Meu GTA V tá em 10 FPS, galera Ô, louco, mano Por que que ele tá em 10 FPS? Beleza, galera Mano O meu jogo Do nada Ele ficou a 10 FPS Eu fechei um programa aqui Eu fechei um programa aqui Que é o Adobe Do nada Meu Adobe tá cabendo Cara, vem pra logo Vambora, vambora Peguei o dinheiro já Meu Deus do céu Bora, 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 bora Galera O meu Adobe Photoshop Tava aberto Só que Eu não sei se era exatamente O Adobe Photoshop Porque eu iniciei o vídeo Tava com os FPS normal, né? Do nada O meu GTA Foi pra 10 frames Eu falei Isso é louco Meu PC foi rapilhado Bora, bora, bora Nissanismo Nissan Z, né, mano? Vou chamar só de Nissan Z Ô, que carro lindo, velho Vambora, vambora A suspensão dele tá meio Não tá muito rígida Ah, tá balangando demais Vambora E olha que eu dei uma rebaixada, hein? Pegar uma grana Pegar uma grana Ô, polícia A setinha ligada A setinha funcionou no carro Nossa, velho Você tá maluco Se o meu pneu Não tivesse a prova de bala Você tava ferrado Mas a gente tava ferrado, rapaziada Nossa, matei todo mundo ali dentro O Adobe O Continua acelerando Vai, 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 vai Nossa, polícia Cê é louco, mano? A polícia tá atirando demais, rapaziada Ô, tô usando o efeito do Frank hoje, mano A polícia tá de hack Se ela tá de hack Tá pontual O rasante do helicóptero Helicóptero do IGA Dando aquele rasante Insano ali na gente Eita Fuck Sai Polícia tá como, mano? Polícia tá jogada hoje Galera, o nosso carro tá na reserva já, mano Lascou pra gente Lascou pra gente Segura, segura, Nissan Segura Mano, muita viatura à frente, hein? Nunca vi tanta viatura reunida num ponto só Ô, tem que marcar um posto de gasolina, mano Já deu ruim pra gente aqui, galera Bloqueio da polícia Bloqueio da polícia Passou pela calçada Nossa Na placa não, mano Ai, caraca Quase que dava uma mitada ainda Quase, viu, galera Quando dava uma mitada Travou as rodas? Não travou Não travou Vai pro posto Vai pro posto Que isso? Eu não quis que a polícia tá fazendo desse jeito Agora é sério, galera O que que eu fiz? Tem muito dinheiro aqui nesse carro forte, galera Porque eu nunca vi a polícia tão nervosa voltar agora Gasolinera A gasolina tá meio do saco já Tá bom, polícia Eu me rendo, eu me rendo Eu me rendo, eu me rendo Vai, vai, vai Abastece Eu me rendo, eu me rendo Eu me rendo, polícia Vou nada Cê é louco Bom, galera Agora a gente tem que pensar Com plano de fuga, mano Ficar aqui não dá, não Esse carro deve pegar uns 300 por hora Vamos fazer o speed test ainda Pra nossa solução Z Ó, já tá 210 Meu carro tá todo estralhaiado 230, galera Cara, entra no galpão, mano Vai ser o jeito Vai ser o jeito Ó, galera Dei o pinote, mano Ó o pinote vindo Cê tá maluco, cara Nossa, mano O meu GTA tá brutal Os gráficos Eu não sei o que aconteceu Eu abri o meu gerenciador de tarefas E eu vi que o meu Adobe Photoshop Parece que ele tava aberto em segundo plano Aí eu finalizei em ele E parece que resolveu Acho que era o Adobe Photoshop Que tava aberto Mas foi muito estranho Do nada, galera Ah, mano Aqui já deu ruim A polícia entrou aqui, velho Nossa, os caras da SWAT, velho O meu carro tá pra passar aqui Relaxa, relaxa Dá uma rena essa carroça, velho Bora, 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 bora Vambora, 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 vambora Pra mim tá sendo uma das fugas mais difíceis Que a gente já fez, viu, rapaziada Sem zoeira Ó o carro sem freio, mano Tá sem freio Que isso Ó Parece que agora eu dei o perdido na polícia Cara, aquele galpão ali Não tem pra ninguém, viu, galera Mano, a polícia já tá aqui embaixo Bom, galera A polícia tá roubando A gente tem que roubar também, mano Vou ficar aqui debaixo Esse lugarzinho aqui Nossa, ele já é um pouco manjado, né Pra fuga Mas a gente vai ter que apelar Pra ficar aqui debaixo da ponte Tipo, isso tá muito insano, né Ó o carro O carro tá igual um queijo Tanto furado Dois helicópteros Olha ali Chegou umas 300 viaturas 1 milhão e 821 mil e 242 Tinha muito dinheiro, mano Mas eu não entendi, não Quando a gente troca tiro com a polícia É que ela fica desse jeito Cê tá maluco, velho A gente foi fuzilado Destruído pela polícia Viu, galera Mano, olha o nível de reflexos Que tá aqui, ó Esse reshade Ele simula um ray tracing Do GTA V Olha o nível, galera Olha o nível que tá o jogo, mano Os reflexos estão bem mais aprimorados, né É um reshade que simula o ray tracing Insano, velho Insano mesmo Então vamos lá O que a gente tem que fazer? Ahn Consertar o carro, né O carro tá até com o tanque cheio Eu vou colocar o jogo de dia também Pra gente poder fazer o speed test Já chutando a velocidade máxima com vocês, galera Vamos chutar Eu vou chutar 300 km por hora redondo, tá Eu vi que ele pegou uns 230 Eu acho que pega aí uns 300 redondo Vamos embora lá Consertar o carro e fazer o speed test Galera, já consertei aqui o nosso Nissan Z, mano O carro tá muito lindo Tirei todos os carros, né Aqui do GTA V Pra facilitar mesmo o speed test Vamos ver quantos km por hora vai pegar Eu chutei os 300 redondo, tá Vamos ver se vai pegar isso tudo mesmo, galera Let's go, hein, manos Bora, galera Começando nosso speed test Já pegou 100 Tá um time ali na frente, né O time ali do carro forte Mas eu vou falando pra vocês a velocidade Já tá 210 230 Ih, eu acho que vai pegar 300, hein Eita lasqueira 260 Travou Já travou, mano Não Ele engatou uma marcha aqui agora Tá fazendo falta, né Aquele velocímetro que eu usava antigamente Mas outro velocímetro Ele tá crashando no GTA Eu não sei porquê Galera, 275 Será que o Samuca acerta hoje? 275, rapaziada Vamos ver Vamos ver na descidinha 275 276 277 Agora vai dar pra vocês verem aí O velocímetro ali, ó Mano, vai pegar 280? Tá limitado o carro O carro tá querendo acelerar Mas... Eita Poxa, atropelei um... O cachorro do mato ali Galera, pegou 278 km por hora, tá Eu achei que ia pegar 300, mano Porque esse carrinho aqui O 0 a 100 dele é muito rápido, velho Na verdade, o 0 a 200 foi muito rápido Que carrinho gostoso, viu Gostei, ó 281 na reta 281 na reta Não pega mais que isso, não A gasolina tá até acabando Pegou uma velocidade até que boa 281 km por hora Na reta, hein Nossa, que perfeição esse carro Nossa, o carro tá todo sangrando, mano Atropelei um bicho sem querer Mas é isso, gente Muito obrigado aí O Tavi Progênio, mano Que carro, mano Eu achei esse carro muito bem feito Mod, né Tá muito realista Olha isso É um novo Nissan Z, né A nova geração Pesado, viu Mas é isso, gente Eu vou finalizando Muito obrigado a todo mundo Que assistiu até aqui Lembrando, se você quiser Ver algum carro aí na série mod É só você comentar E pedir pra galera Curtir o seu comentário Fechou? Finalizado Falou e fui!